Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, uma manutenção muito importante para fazer no motor do seu carro Limpeza dos sensores E de quebra, eu vou dar uma dica top para como você faz para identificar esses sensores aí no carro de vocês Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe aí que esse vídeo vai ficar top Vamos fazer a limpeza de dois sensores muito importantes para o correto funcionamento do motor Sensor de fase e MAP Já tem vídeo no canal dessa manutenção feita aqui no CrossFox Eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vi que vocês gostaram bastante desse vídeo Valeu galera, tamo junto! A nossa primeira vítima aqui no motor do Celta vai ser o sensor de fase Esse sensor a gente tira com uma chave Torx Porém, eu não tenho um kit dessa chave Ah, então vou deixar de fazer essa manutenção? De jeito nenhum né pessoal? Vocês sabem que eu não deixo de fazer uma manutenção Só pelo fato de eu não ter uma ferramenta padrão específica para aquele trabalho Como todo bom brasileiro, vamos partir para a gambiarra Como? Usando uma chave simples aqui ó, 9mm Esse kitzinho aqui ó, que qualquer um tem, é baratinho no Mercado Livre Ele encaixa perfeitamente ali ó Nossa, que coisinha linda Bora tirar esse parafuso Parafuso já saiu Agora com cuidado, a gente vai puxando o sensor Cuidado galera Vamos girando para um lado e para o outro Mexendo para um lado e para o outro e puxando ele Pronto, saiu Aqui está o cara O conector pessoal É bem simples, não tem segredo para tirar Só puxa aqui ó, a travinha E ao mesmo tempo Você puxa o sensor Ele é fixo com bastante pressão Por essa borrachinha aqui ó Para não entrar água aqui nele Já conseguimos tirar o sensor de fase O sensor de fase é responsável por ler As voltas do comando de válvula Aqui corre o comando de válvula no cabeçote E na ponta do comando de válvula Tem digamos umas estrias Uns dentes E esse sensor Com a ponta magnética Faz a leitura da intermitência Desses dentes E uma dica desse sensor Como a ponta dele é magnética E ela fica em contato ali ó Com o óleo Caso o motor esteja Com os seus dias contados E soltando muita limalha Começa a agarrar aqui ó Nessa ponta magnética E você tira esse sensor Dá uma olhada E você já tem um parâmetro Para saber a saúde desse motor Vou pegar um paninho E a gente fazer uma limpeza Mais básica aqui Para ver como está a saúde desse aqui Bora lá Eu peguei um papel toalha aqui ó Limpinho Vou passar a ponta do sensor Aqui nesse papel toalha E a gente vai ver se ele vai soltar Alguma limalha Vamos ver bem de perto Limalha pessoal Ele não soltou Esse marrom aqui ó É normal do óleo Limalha seria muito parecido Com uma parte cinza Que começou a soltar aqui ó Porém essa parte cinza Foi aqui mais Da lateral do sensor Quando o motor Está bem desgastado Soltando muita limalha Você passa aqui ó Nesse papel toalha E o papel toalha Ficar todo cinza Com digamos Um pó de metal Pessoal Caso o seu carro Não for um Celta Ou um Cross Fox Dá uma segurada Que eu vou mostrar Uma dica top Para como você Identifica esses sensores Aí no seu carro E a nossa próxima vítima Será o sensor MAP Ele fica localizado No coletor de admissão Aqui Temos o coletor de admissão E aqui ó Se localiza O sensor MAP Bora tirar ele Com o auxílio De uma chave T25 Vamos soltar O parafuso Que segura ele Ao coletor de admissão Agora vamos Com extremo cuidado Puxar Esse sensor Para cima Bora lá Empurra para um lado Para o outro Para frente Para trás Pronto Saiu Esses sensores Pessoal Sai com bastante Essa impressão É normal Porque ele tem Um anel O-ring E esse anel O-ring Está em perfeito Estado Agora vamos Tirar o sensor Do conector elétrico Aqui no Celta É diferente Tanto do sensor MAP Quanto lá do Cross Fox Primeiro tem que tirar Essa presilha aqui ó Amarela Puxa ela para trás Agora é só puxar com cuidado O sensor Show Aqui temos o sensor MAP Esse sensor é responsável Para mandar para a central A informação Da pressão negativa Do coletor De admissão Esse aqui Como sendo um bom E velho carro Aspirado Ou seja Ele não é Turbo alimentado Ele não tem ar Sendo forçado Para a câmera De combustão Ele apenas Trabalha Com a sucção Do ar Admitido aqui Pela pressão Atmosférica Normal Como os cilindros Estão Puxando o ar Sugando o ar Eles acabam Criando uma pressão Negativa E a central Precisa saber Dessa informação De forma Precisa De quanto Está a pressão Negativa Aqui ó No coletor De admissão Para ela fazer A correta mistura De ar Combustível Então manter A manutenção Desses sensores Sempre limpos Vai melhorar sim A marcha lenta Do seu carro O consumo De combustível E o desempenho Do seu carro Principalmente Quando ele está Com o ar condicionado Ligado Você já percebeu Algumas vezes O seu ar condicionado Ligando E desligando Ou quando você Aciona o ar condicionado Cai muita rotação Pode ser Que esses sensores Estão muito sujos Também como pode ser Aqui o corpo De borboleta Sujo Já tem vídeo No canal Onde eu mostro Passo a passo Como você limpa O corpo de borboleta Tanto do Celta Quanto do Crossfox Tem vídeo De cada um dos carros Vou deixar aqui Embaixo Agora Sem mais delongas Vamos partir Efetivamente Para limpeza Essa limpeza Será feita Com o uso Do famoso CAR80 Produto muito bom Não estou sendo pago O que é bom Merece ser divulgado CAR80 Escova de dente E pincel Vamos cuidar Para não passar O CAR80 Aqui onde tem Um contato elétrico Você já vai entender O porquê Olha a sujeira Que está saindo Vamos lavar Todo o corpo Do sensor Mas o mais importante É aqui A ponta Que faz a leitura Mesma coisa Aqui do sensor MAP Vamos limpar Todo o corpo Do sensor Mas o mais importante É a ponta Onde faz a leitura Olha o caldo A sujeira Que está saindo E parecia Que ele estava Bem limpo Mas olha A sujeira Que sai E esse produto É muito bom Para essa finalidade Pessoal Agora Passar um pouco Aqui na escova De dente E limpar Bem o sensor Bem o sensor Passa um pouco De produto No pano E limpa Bem a ponta Do sensor De fase Agora é opcional Tá pessoal Se você quiser Só secar Tá bom Mas eu gosto De passar um WD40 Porque o WD40 Ajuda a tirar A umidade Então passa o WD40 Nele Que ele seca Até mais rápido Essa parte é opcional Vamos secar Bem o sensor Por que a gente Não passou O CAR80 Aqui onde Que faz o contato Elétrico Lá com o conector Porque a gente Vai passar Um produto Específico Que é o Limpa Contatos No caso aqui Da Orb Mas pode ser Qualquer um Tá pessoal Não vamos Se atentar A marca Nesse caso Mas vamos Passar aqui Onde que tem O contato Elétrico Top Esse aqui Também Show Produto Específico Para esse fim Acabei nem Usando o pincel A escovinha Já deu Conta do recado E como vocês Podem ver Pessoal Cada um Desses sensores Tem um anel O-ring Esse anel O-ring Pessoal É muito importante Vocês Lubrificar Antes da montagem Porque se ele Acabar Entrando Sem Lubrificação Lá no Alojamento Dele Pode romper Esse anel O-ring E dá Falsa Entrada De ar E vazamento De óleo Vários problemas Pessoal E como A gente Sana Esses problemas Vou dar uma dica Top aqui Para vocês Usando Vaselina Sólida No anel O-ring Aqui pessoal Topzera Eu sempre passo Essa vaselina Sólida Nos anéis O-rings Aqui do motor Do carro E eu nunca Tive problemas Do anel O-ring Rompendo Dica Comprovada Então com o dedo Mesmo Pega um pouco Aqui ó Da vaselina E coloca No anel O-ring Top Aqui no sensor De fase Também Mais um pouco De vaselina Agora sim Pode colocar Lá No Alojamento Do sensor Sem nenhum Risco De romper O anel O-ring Show De bola Vamos passar Limpa Contato Aqui ó No conector Elétrico Do sensor Para ele Não ter Nenhuma Interferência Por zinabre Ou qualquer Coisa do tipo Sempre vai ter Uma ligação Elétrica Top Do sensor Com o conector E a montagem Pessoal É muito simples Já que vocês Fizeram A desmontagem É só fazer O passo inverso Vamos colocar O sensor No conector Depois a trava Show Ele já não sai mais Encaixa com cuidado O sensor Porém Como já tem A vaselina Ali E ajudando Fuso É apertada Também É em plástico Então não Precisa apertar Muito Só encostando Assim ó Já tá bom Sensor Ficou bem Preso ó Parece que tá Soldado ali É o suficiente Vamos passar Limpa Contatos Aqui também No conector Do sensor De fase Top Vem com sensor E muito simples Esse aqui É só encaixar Não tem segredo Pronto Eu vou dar uma Limpadinha com pano Ali no Alojamento Do sensor E agora É só encaixar O sensor Com cuidado Também Pessoal Pronto Já encaixou Vamos colocar O parafuso Colocar um pouco De WD40 Aqui No parafuso Não é preciso Apertar muito Também Tá pessoal Assim ó Já tá bom Sensor Bem preso Bem fixo E agora Eu vou ensinar Para vocês Uma dica Top Para como Vocês Identificam Cada um Desses sensores Mesmo O carro De vocês Não sendo Iguais Esses do vídeo Infelizmente Pessoal Eu só tenho Acesso E disponibilidade De dois carros Para eu mostrar Como exemplo Essas manutenções Que é o Celta Agora novo Integrante do canal E o Crossfox Que já é um velho De guerra Aqui no canal Já fiz de tudo Nesse carro Então é só Esses dois carros Ainda a gente Leva a sorte Que o motor EA111 Foi muito vendido Está equipando Vários carros Com esse motor E o VHC Da família Aqui Um da Chevrolet Família dois Também é praticamente A mesma coisa Também equipou Vários carros Então a gente Leva a sorte Nesse quesito Que esses dois carros Aqui Tem bastante Unidade Desses motores Rodando por aí Porém Eu vou mostrar Para vocês Uma dica Top Que você Com qualquer carro Vai identificar De forma Muito fácil Esses mesmos Sensores Aí No seu carro No vídeo Que eu fiz Ali do Crossfox Muitas pessoas Donas de EcoSport Jetta Focus Renault Clio Ford Car E até um PT Cruze Me perguntaram Como encontrariam Esses sensores No carro delas Então pessoal Segue a dica aí A primeira dica Vai ser aqui Do sensor de fase O sensor de fase Pessoal Vai ficar No comando De válvula Onde que fica O comando De válvula No cabeçote Onde fica o cabeçote Aqui na cara Do Gol É o primeiro Componente Que você vai ver Aí no motor Do seu carro Aqui ó Temos o cabeçote Ou aqui nesse berço No caso aqui Da Chevrolet Aqui temos A correia dentada Do carro Correto? Isso Logo de cara É fácil De encontrar Porque aqui Temos as correias De acessórios E aqui Temos a correia Dentada Tudo bem Ali no motor Duratec Tem alguns motores O Zetec Também Que eles são Corrente Mas é a mesma coisa Tá pessoal Você tem que encontrar Aqui o componente Que comunica o cabeçote Lá com o virabrequim Que é ou corrente Ou correia No caso aqui Correia Temos aqui a correia E aqui na correia Vocês já podem ver Que tem o comando De válvula Que no caso Vem aqui ó Até a bobina Que antigamente Esses carros aqui ó Funcionavam com distribuidor Né? Esse motor aqui Da Chevrolet É uma concepção Bem antiga Mas vamos lá Aqui temos o comando De válvula passando Então a gente Tem que identificar Algum componente Que tá voltado A esse comando De válvula Fazendo Detectando A leitura dele Outra dica É que cada modelo Tem um layout Diferente do sensor O que você pode fazer Pra te ajudar Digita lá no Google Por exemplo aqui ó Sensor de fase Celta 2012 Se eu digitar isso No Google Vai aparecer Essa imagem aqui ó Agora eu já tenho Uma base Do que eu vou procurar No comando de válvula Então vamos lá Aqui ó Não tem nada Não tem nada Nada de sensor Nada Não tem nada De sensor Aqui É só a bobina Não tem nenhum sensor Aqui ó Conector elétrico Da bobina Pra cá Não tem nada De sensor Nada 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 Nadinha Aqui é uma mangueira Olha lá O que que é esse ali Parece muito com a imagem Do Google E está lendo O comando de válvula É isso mesmo Encontramos o sensor De fase Vamos lá ver Do CrossFox Se é assim tão fácil Bora lá Identifiquei aqui A parte de correia Aqui ó Temos o comando De válvula Correndo por aqui Comando de válvula Vou digitar Sensor de fase CrossFox 2012 Apareceu essa imagem Agora eu sei Aonde que está O comando de válvula E como é o sensor Vamos procurar ele Bora lá Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui é só o bico injetor Pra esse lado aqui Também não tem nada Só as velas Não tem nenhum sensor aqui Aqui é a bobina Opa, opa O que que é isso aqui Na cara do Gol Parece muito com a imagem Aqui está correndo O comando de válvula E ele está tendo A leitura do comando De válvula Encontramos aqui De forma fácil Também O sensor de fase Do CrossFox Faça o teste aí No carro de vocês Garanto que vai ser Bem fácil De encontrar Agora vamos Para o sensor Map O sensor Map Pessoal Obrigatoriamente Vai ler A pressão negativa Do coletor Coletor de admissão Então aonde A gente vai procurar ele Sim No coletor de admissão Então vamos Identificar onde É o coletor De admissão Do carro De uma forma Muito fácil Tá pessoal Se for uma peça Em plástico Já vai ser o coletor Já vai ser o coletor De admissão Porque jamais Um coletor De escapamento Vai ser em plástico Porque as temperaturas São muito altas Então já vemos aqui Que tem um defletor De calor Então Esse aqui É o coletor De escapamento Então já não vai ser O coletor de admissão Para cima temos o Coletor em plástico Então esse sim Pessoal É o coletor de admissão Podem ver também Que tem o corpo De borboleta Aqui ó Também nessa região Temos aqui ó Os bicos injetores Nessa região Então dá para entender Que esse aqui ó É a admissão Do motor E esse aqui É o escape Podemos ver lá ó A sonda lâmbida Sonda lâmbida É sempre No escapamento Do carro Depois do coletor De escapamento Então Aqui é a parte De escapamento Aqui é a parte De admissão Tá Eduardo Mas esse é um carro Com fluxo cruzado O que seria Um fluxo cruzado Entra de um lado Sai do outro Porém tem carros Com o fluxo Unilateral Que ele entra E sai do mesmo lado É a mesma forma De identificá-lo Tá pessoal Vocês vão ver Qual é o coletor Que está ali ó Com o corpo de borboleta E vão ver Qual é o coletor Que está Com a sonda lâmbida Um obviamente É a admissão O outro Obviamente É o escape Então já sabemos Que essa grande Parte plástica Aqui ó É o coletor de admissão Vamos procurar Na internet Uma imagem Desse bendito Sensor Map Aqui do Crossfox Ah Tá bom O sensor é assim Então Beleza Agora sabemos Que aqui É o coletor de admissão E já temos Uma ideia do sensor Vamos procurar Aqui não tem nada Aqui não tem nada É só um monte De mangueira Aqui temos O corpo de borboleta Aqui temos Só a flauta Fica os injetores Essa gambiarra Aqui que eu fiz Opa O que é aquilo lá Escondidinho Parece com a imagem Do Google Está no coletor De admissão Matamos a charada É o cara Sensor Map Fácil né galera Vamos lá ver do Celta Mesma coisa aqui do Celta Vamos identificar O coletor de admissão Temos aqui A entrada de ar A entrada de ar Está levando Ao corpo de borboleta E ali ó A admissão É em plástico Aqui Temos a flauta Os bicos Injetores Ali eu estou achando Que é a admissão dele Vamos ver para esse lado O que que tem Ah Desse lado aqui Temos um defletor De calor E lá Temos a sonda Lambda Pô Já matamos a charada Aqui é o escapamento Ali é a admissão Já encontramos Que vai estar Aqui ó Esse sensor Agora vamos procurar Na internet O sensor MAP Do Celta 2012 Hum Ele é assim Ah tá Beleza Já vimos Como é o sensor E já Sabemos Aonde mais ou menos Ele vai estar Localizado Vamos procurar ele Aqui não é Não Aqui é atuador Não Aqui está no corpo De borboleta Aqui está no corpo De borboleta Aqui é a flauta Não Isso aqui está levando Lá no freio Não tem nada a ver Opa Opa O que que é isso aqui Parece muito Com a foto Do Google E está No coletor De admissão Achamos o sensor Pessoal Seguindo essas dicas Vai ser Muito fácil Vocês achar Cada um Desses sensores Aí no carro De vocês Não importando Que carro é Ah Eduardo Mas depois de você Mexer e cutucar Tantos os sensores Desse carro Duvido ele funcionar E se caso funcionar Vai aparecer um monte De luzinha aqui no painel Olha pessoal Eu acho que não Vamos testar Bora lá Por enquanto Tudo normal Bora dar partida Um Dois Três Rotação Estável Motor está frio ainda Primeira partida Essa luz ali É do freio de mão Vou tirar Com o freio de mão Não tem nenhuma luz No painel Olha Um Chevrolet Sem nenhuma luz Acesa no painel Que milagre Brincadeira pessoal Vamos dar uma acelerada Para ver Top Vamos ligar o acondicionado E ver o RPM Bora lá Liguei RPM Estável Ar Já está gelando Vou desligar o ar Pronto RPM Continua Fixo Top 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 Motor Redondinho Em galera Se você está se perguntando O que é Essa gambiarra Aqui Nos dois Carros Clique aqui Embaixo Que você já vai Entender Vídeo Vídeo Top Né galera Mantendo Esses sensores Limpinho Não tem erro Economia De combustível Marcha lenta Estável E mais desempenho No seu motor Então se você gostou Não esqueça De deixar Seu like Compartilhe Esse vídeo Com os amigos Se inscreva No canal E até o próximo Galera Valeu Tchau